É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeiro, de ló Dessa vida cumprida A só Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei Investi, desisti Se a sorte Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria em prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida O trem da minha vida Di combien de minutos O trem da minha vida O trem da minha vida EmNT e fundo